Música Nookali é um distrito no sudoeste de Bangladesh com pouco mais de 3 milhões e 100 mil habitantes, sendo 95% deles muçulmanos. Em todo o Bangladesh, os bengales são um grupo étnico-religioso predominante, com 146 milhões de habitantes. Cerca de 90% da população seguem o ramo sunita do Islã. Esse fato torna Bangladesh o terceiro maior país de maioria muçulmana, depois da Indonésia e do Paquistão. Os muçulmanos bengales são o segundo maior grupo étnico do mundo. Atrás apenas dos muçulmanos árabes. Infelizmente, Nookali tem tristes marcas que ainda impactam a vida do povo que ele mora. A trágica história dos hindus de Bengala Oriental, atual Bangladesh, começa com o genocídio de Nookali, que foi um prelúdio para o que se desenrolou nos anos seguintes. Em 1946, o distrito de Nookali foi o cenário de uma terrível carnificina. Cerca de 5 mil hindus foram massacrados. Centenas de mulheres foram violentadas e milhares convertidos ao Islã à força. Muitos fugiram para a Índia. As brigas entre hindus e bengales ainda continuam. No final de 2021, uma multidão de mais de 200 pessoas supostamente atacou um templo hindu no distrito de Nookali, matando um de seus membros. O povo de Nookali fala o dialeto Nookali. Os grupos escolarizados, elitistas, políticos e influentes de Bangladesh normalmente preferem a forma padrão do bengalês para a comunicação mais pública. Eles conservam o dialeto para a comunicação privada, restrita aos membros da comunidade nativa da Grande Nookali. A cada ano, as chuvas de monção causam altas inundações em mais de um terço de Bangladesh. A luta constante com a natureza fez com que a maioria das pessoas viva com menos de um dólar por dia. Por causa disso, muitas crianças trabalham e as meninas se casam muito cedo. A poluição, os precários padrões de segurança, as doenças transmitidas pela água, a falta de infraestrutura e as baixas taxas de alfabetização persistem. A população cristã, 1%, sofre crises de perseguição e opressão. No entanto, com tantas necessidades ambientais, de justiça social e humanitárias, muitas igrejas de Bangladesh mostram o amor de Cristo na prática por meio do trabalho de socorro. Oremos, clame a Deus pela paz em Nookali, que o ódio existente no coração das pessoas há décadas possa ser quebrado por meio do amor de Cristo. Rogue ao Senhor para que envie obreiros para a sua seara em Nookali, que as pessoas possam ver na prática o amor de Deus por meio de seus filhos. Orem pela igreja em Nookali, que no meio de tanta perseguição e opressão, ela se fortaleça na fé em Cristo. Que mesmo nas lutas, ela continue ajudando ao próximo e refletindo o amor de Cristo para todos ao seu redor. Que 10% dos muçulmanos de Nookali e de todo o Bangladesh se rendam aos pés de Jesus até 2030. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto